Olha a diferença do cavalo, aqui dentro já, o celular está no pallet que eu estou passando. O cabo está solto e ele fica ali. Ele está atento porque o gado não está aqui e vai chegar daqui a pouco já. Ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Deixa eu ver se o pallet está virando. Opa! Essa altura já dá. Ele continua atento. Está aqui dentro. Está mais tranquilo. Eu vou pausar aqui e vou pegar o saco daqui e vou pôr ali. Já coloquei o saco ali e ele não saiu daí. Agora eu vou subir o pallet aqui. Eu estou subindo e olhando no celular para não virar. Está meio torto o vídeo, mas é que você está no pallet. Ele vai olhar para a esquerda dele, que no caso é a direita do vídeo, porque o gado vai chegar de repente. vai ser interessante para a gente ver o que vai acontecer. Agora eu já não estou conseguindo ver. Eu vou acabar de subir aqui e já filmo ele. Já subi o pallet aqui. Vamos ver o que vai fazer para eu abrir. Eu queria colocar em um lugar o celular. Eu acho que aqui vai dar. Espera aí. Agora quando eu for dar a ração, ele vem junto e vai passar debaixo do pallet. Pode ir ver aqui, mas... É eu vou começar. Estirando noまçãos. Amém. Amém. Então acho que ficou bem filmado aí a situação, deixa eu chamar o gado, ó o gado vai vim, vai vim dali ó, do meio daquele mato ali ó, vamos ver a reação dele ó. Comer não pode, ó o gado tá vindo ali ó, vamos ver como ele enxerga antes da gente ó, já viu. Olha lá. Por que que eu acho importante a gente mostrar aqui a questão da reação dele com o gado? Que não é uma questão de que ele tenha medo de alguma coisa, do gado, é uma situação que se resolveu com a prática. Ele não tinha medo desse lugar, aí ele assustou aquele dia aqui nesse lugar, se tirou, se machucou. Aí agora, por causa de todo dia vim aqui, faz três, quatro dias, ele tá tranquilo ó. Tivemos que vieram pro lugar errado ainda aqui ó, aí elas se viram. aqui ó. Olha lá ó. Olha a movimentação ó. Eu trazei um pouquinho hoje, elas estavam pro lado de lá. ó, teve essa daqui que vieram pra cá ainda ó. É que boi é o, boi vamos dizer, é a profissão dele, então ele não liga mesmo. Mas tá aí, um exemplo do, do dia a dia, do trabalho do dia a dia, solucionando, passando por cima, passando por cima das coisas né, dos problemas. ó, foi muito legal agora.